Olá amigos, trazendo um vídeo para vocês rápido, curto, objetivo e sem enrolação sobre essas moedinhas de 25 centavos. Mas antes de fazer uma pergunta, alguém sabe qual é a moeda de mais baixa apunhagem, a mais valiosa da série de 25 centavos? E aí? Muita gente pensou na de 98, outros pensaram na de 99, outras pensaram na de 2000, mas não é nenhuma delas. Inclusive a de 2000 eu tenho quatro separadas aqui, do ano 2000, certo? Mas eu vou mostrar essa aqui qual é. Antes queria graçar aí meus 148 mil inscritos, que bateu ontem, a gente está caminhando para a marca de 150, quem me conhece, está acostumado aí no meu canal, acompanhar aí, sabe que a cada 10 mil inscritos a gente faz aquela brincadeira dos 10 brindes, né? Então, a marca de 150 mil inscritos, estou esperando chegar uma remessa aí, para a gente montar os kits assim que os kits estiverem prontos, a gente vai mostrar, e também eu, para a marca de 150 mil inscritos, eu até mostrei no vídeo de ontem, quando atingir a marca de 150 mil inscritos, esse aqui vai ser um brinde extra, quando atingir a marca de 200 mil inscritos, tá? A moedinha das Olimpíadas, a coleção completa, inclusive a da bandeira. Alguém vai ganhar essa cartelinha aí completa com as moedas olímpicas, incluindo a da bandeira. Agora a marca de 200 mil inscritos, na verdade vai ser 11 brindes, o brinde especial, né? Aqui é a cartela, uma pessoa só vai ganhar, e depois a gente vai fazer a brincadeira dos 10 brindes, a marca de 200 mil inscritos. Vamos acelerar essa aí, vamos compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas se inscrevam no canal. E aqui vamos agora para a moedinha de 25 centavos, na verdade é a moedinha de 2016. Vou mostrar ela no catálogo. Então tá aí a quantidade de tiradas de todas as moedas até 2020. Você vê que a de 99 foi 32 milhões, a de 98, 43, era a de 2025 milhões, agora é a de 2016 23 milhões de peças. E ela já tá se destacando aqui, 25 centavos de 2016, 40 reais MBC, 70 soberba 120, uma flor de cunho. Então, dá uma olhada nos cofrinhos, por aí, encontrar uma moedinha de 2016, separa ela. Já quase não tá achando mais aí em garimpagem por aí. E sempre é bom guardar as moedinhas assim, ó, proteger ela, flor de cunho, comprar uns sachezinhos assim, de vez em quando, ó, se quer de 25, pode comprar aí de 5, de 10, que é mais baratinho, entendeu? E vai garimpando, vai abrindo, vai botando, se encontrar alguma reversa horizontal, invertir algum defeito, separa ela, flor de cunho, bonitinha, pra manter o valor dela, flor de cunho, que sempre é bem melhor, né? E se não for encontrando, não gasta, né? Separa só, separa umas duas, mais ou menos, com esse brilho. Certo, pessoal? Obrigado a todos pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.